Salve, salve, família Lua Libecau! Hoje mais um vídeo super legal pra vocês. Acompanhem comigo um pouquinho da bagunça que os filhotens fazem aqui. Eles são terroristas! Bora lá acompanhar um pouquinho. Vem comigo, pessoal! Vem comigo! Seu comentário pra tá me ajudando, dê sua opinião que podemos melhorar. Pessoal, eu tô super resfriada, então me perdoe essa voz de pato roco, tá? Estou fazendo o possível, gente, pra manter todos os dias os nossos vídeos às 7 horas da noite. Não percam isso aí! Todos os dias, 7 horas da noite. Então não fica fora dessa, gente. Me ajuda a subir na plataforma, a crescer cada dia mais o nosso canal e tornar o meu trabalho mais um pouquinho conhecido através de todos vocês. Então se você ama bichos, se você ama animais, não deixe de se inscrever, não deixe de assistir até o final. Não esquece, ó, larga o dedo no like, gente! Beijo, beijos! Acompanha aí um pouquinho mais da bagunça! E aí E aí E aí Música 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 Música